Olá, eu sou a Lenise, sou do estado do Piauí, da cidade de Landris Salles, onde vive parte da minha família. Estou aqui em São Paulo há 17 anos. Sou uma seguidora do programa Músicas e Suas Histórias e gostaria de pedir a música do Alceu Valença, La Bé de Ju, e oferecer para todos os meus familiares que lá se encontram, em especial meu sobrinho João Pedro, que ama essa música. Quero parabenizar o Paulo Alves Suda pelo trabalho que ele vem mostrando a verdadeira cultura da música brasileira. Parabéns, Paulo. Que bela escolha, Aurelisa. Além de linda melodia, a história dessa música é muito interessante. Fiquem até o final para conhecer Alceu Paiva Valença. Ele nasceu em 1946, no meio de uma família musical, na cidade de São Bento do Una. É o Acreste Central de Pernambuco. Ele é um cantor, compositor e cineasta brasileiro. Surgiu como expoente da geração da música nordestina nos anos 70. E foi um dos primeiros a promover a união do som do Acreste nordestino com a guitarra elétrica. Frevo em toda a minha vida, em São Bento do Una, quando eu cantei pela primeira vez, com cinco anos de idade, no Cine Teatro Rex, a música chamada... Pernambuco tem uma dança que nenhuma terra tem, quando a gente cai na dança, não se lembra... Perdi o prêmio. Não ganhei, não fui classificado, mas eu tinha quatro anos. Mas então eu dei muitas cambalhotas e aí a plateia delirou com as minhas cambalhotas, muito mais do que com a minha, com o meu freio. O gosto pela música não era compartilhado pelo pai, um influente político pernambucano. E foi por isso que sua mãe o presenteou em segredo com o seu primeiro violão. Ele tinha 15 anos de idade. Em 1969, com 23 anos, ele formou-se em Direito. Em 1971, ele fez Opção pela Música e mudou-se para o Rio de Janeiro. Junto com Geraldo Azevedo, ele procurou também Jackson do Pandeiro para que cantasse com eles num festival de MPB. Ele participou de festivais na TV Tupi e na TV Globo. Em 1980, ele lança os discos Coração Bobo, cuja música-título foi cantada em todo o país. Coração Bobo, coração bola, coração balão, coração sejão. A gente se ilude dizendo, já não há mais coração. Mas o grande sucesso comercial de sua carreira chegou em 1982 com as músicas Tropicana, E também a música Como Dois Animais. Foi mistério e segredo E muito mais foi divino o brinquedo E muito mais se amar como dois animais Alceu Valença passou o ano de 1979 na França. Partiu em alto exílio com os artistas Raul Seixas e Jardes Macalé como uma forma de contestar a ditadura militar existente aqui no Brasil naquela época. Era eu, Raul Seixas, Macalé e outros eram nominados como malditos. Ou seja, e eu acho que eram benditos pelo seguinte, por causa da loucura, uma certa loucura. O artista careta, ele não passa a verdade. Está entendendo? Era uma percepção que acontecia com a gente. Eu nunca segui e até hoje ninguém nunca mandou em mim. Fez muito sucesso por lá E no mesmo ano de 1979 Ele gravou o disco chamado Saudade de Pernambuco. Como adorou a França, ele retorna ao país em 1986 Para um festival. Após a apresentação, foi a um bar com um produtor. Olha, querem saber mais sobre essa mulher que fala na música La Belle de Joux? La Belle de Joux é uma mistura. Pelo seguinte, eu tenho uma namorada minha Que por acaso, ela teve que acabar esse relacionamento comigo Porque ia embora para Paris e ela ia estudar o quê? Ia estudar balé em Paris, tá? Eu fui para Paris participar de um festival Eu estava num bar, estava bebendo num bar, estava doidão bebendo Quando passo por uma mulher divinamente bela E era Jaqueline Bicê E ela estava sentada numa outra mesa E eu conversando alto, já entusiasmado Tinha tomado uns vinhos e tal E ao passar, eu ia para o banheiro Ao passar por ela, ela perguntou o meu nome E eu digo, o meu nome, eu sou poeta Hã? Como? Seu nome? Eu digo, poeta, ela estava acompanhada com o cara lá Fui para casa, só que no outro dia a ressaca era grande E a cabeça ficava dizendo para mim Que eu estava vendo uma outra atriz francesa Chamada Catherine Deneuve E aí eu comecei a me lembrar da minha namorada Que tinha morado, que era de boa viagem no Recife Que tinha morado em Paris E me lembrando de Catherine Deneuve Que é a Belle de Joux Ela fazia a personagem Belle de Joux No filme francês E então, o que aconteceu? Aí eu escrevi aquilo ali Uma mistura dessas duas mulheres lindas Essa pessoa perguntava para quem era a música Depois que a música foi lançada E eu dizia que a música Teria sido feita para uma namorada minha Ou seja, La Belle de Joux Trata de um triângulo amoroso Que ele chama de mistura Entre Jaqueline Bisset Uma atriz britânica A sua ex-namorada brasileira Que não sabemos o nome E a Catherine Deneuve Uma atriz francesa Apesar de uma bela confusão entre mulheres É uma música que deu certo E para cantarmos essa canção Eu convidei um baterista Colega meu de trabalho Chamado Eduardo Vamos lá para a cidade de Botucatu 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 Amém 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 Eu lembro da moça de espina da praia E a moça no meio da praia de pôr a viagem E a moça no meio da praia de pôr a viagem O azul era a bela de ju, era a bela da cidade E os olhos de Jesus comandante Na praia de pôr a viagem A bela de ju, a bela de ju A bela de ju A bela de ju é a moça mais linda que toda cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro A bela de ju, no azul viajava Os olhos de Jesus comandante Na praia de pôr a viagem A bela de ju Vocês vão poder ver um pedacinho do conjunto dele Olá Paulo, primeiramente agradecer pela oportunidade de receber aqui em Botucatu Participar do teu canal, canal que eu sigo E peço que todo mundo aí curta o som Eu lembro que meu primeiro instrumento musical Foi uma guitarra que eu comprei O primeiro trabalho que eu tive com a carteira assinada que a gente fala Foi de ajudante de marinheiro, né? Trabalhava no Veneiro, vim para ver E nesse tempo meu pai me deu uma bateria Tive um grupo de amigos E eles tinham uma banda chamada Garagem do Som Depois veio a banda Caissaras Que era de São Sebastião Saí do Garagem do Som Eles gostaram Um dia a gente fez um show junto Depois saí do Caissaras Aí hoje temos o Tomcats Banda Tomcats 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 He come on blacktop He come moving up slowly He got two, two eyeballs He want holy rolling He got hand down To his knees He got to be a joke He just do what he please Yeah Tomcats Tomcats Que história bacana, não é mesmo? Olha, se você está gostando do nosso canal Recomende aos seus amigos Nós estamos em busca de novos seguidores Compartilhem esse e outros vídeos Para fazermos novas amizades Através da música Valeu, gente! Música 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 Música